Já é um trauma enorme você ser sequestrado, isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas conheço amigos que viveram esse momento, pior terror da vida. Agora imagina você ser sequestrado com seus dois filhos. São duas crianças, um de oito aninhos e outro menorzinho ainda, tem cinco anos apenas. E os sequestradores não querem nem saber, eles levam todo mundo. Eu quero conversar com esse pai, ele é caminhoneiro, põe no ar. De mãos dadas com os filhos, o caminhoneiro agora caminha aliviado. Momentos antes, ele havia sido feito refém, junto com as crianças e teve o caminhão roubado. O motorista foi atraído para uma emboscada no município de Ipoá, na região metropolitana de São Paulo. Encostou já um carro do lado e abriu a porta e falou, entra aí, que nós vai lá e carrega o caminhão. Mas eu já vi que os indivíduos estavam armados, né, ou que estavam dirigindo. Aí eu já falei para eles, não faz isso, né, porque eu estou com meus dois filhos lá dentro da gabina. Os criminosos então obrigaram o caminhoneiro e os filhos dele a entrarem em um carro e os levaram até um cativeiro. Fiquei lá em torno de umas duas horas e meia, mais ou menos. Aí levaram uns aparelhos celulares que eu tinha junto comigo, um dinheiro em espécie, que é pouca coisa, e me manteram preso lá. E daí fui forçado a conversar com o meu patrão durante essas duas horas e meia, falando que estava tudo bem, que era para mim falar que estava dando tudo certo. A ligação fez com que o patrão ficasse desconfiado. As respostas e o tom de voz do funcionário fizeram com que ele acionasse a polícia militar. Através das informações das características do caminhão, os policiais conseguiram localizar o veículo no município de Mogi das Cruzes e prender um dos criminosos. Detendo um indivíduo condutor, que foi reconhecido pela vítima e sem sombra de dúvidas, como um dos autores do roubo do caminhão. O caminhoneiro e seus filhos foram libertados pelos próprios criminosos do cativeiro. Eles fugiram na sequência. No caminhão roubado, a polícia encontrou um aparelho utilizado para impedir o rastreamento do veículo. Dentro do caminhão também a gente localizou um bloqueador de sinal, cerca de 16 antenas aí, um equipamento avaliado em mais ou menos 10 mil reais, segundo o criminoso. O criminoso detido foi trazido para essa delegacia de Mogi das Cruzes e autuado por roubo qualificado, associação criminosa e adulteração de sinais identificadores. A polícia continua as buscas atrás dos outros sequestradores. O caminhoneiro, na companhia dos filhos, retornou para sua residência no estado do Paraná. E graças a Deus que terminou bem. Agora vamos lá. Bandido que sequestra uma criança deveria ter uma pena bem maior. Concorda comigo? E graças a Deus. Obrigado.